Carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino Esse Mulher é o espaço que você quer ter Estamos na Boas Novas 24 Horas Transmitindo Jesus Meu nome é Tereza Gomes e é um grande, grande prazer Poder conversar com você Entrar na sua casa As portas da nossa casa estão abertas pra você também Eu gostaria de começar o programa Chamando você aí pra participar do Espaço Feminino Fazer o nosso programa Ser o que ele é Variedade, temas bons Culinária, artesanato Tudo isso a gente faz com muito carinho Por você Eu não sei se você sabe Mas pra gente estar aqui E ter convidados Ter culinaristas Ter cantores Existe uma equipe grande por trás Fazendo horas e horas Semanas de trabalho Pra gente poder fazer isso que está aqui Então hoje o meu grande abraço Vai pra todo mundo Que faz o Espaço Feminino Vocês são guerreiros Eu também Aqui desse jeito Bonitinha É porque vocês estão por trás de mim Então eu gostaria de pedir pra você ajudar Mandar os seus temas Mandar as suas receitas O nosso e-mail É o espaçofeminino Arroba boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone de contato é Código 21 2112 6222 Temos página no Facebook Perfil no Instagram Aplicativo pra Android De OS Temos também Um canal no Youtube Lá você encontra Todos os programas Espaço Feminino Bem como Todos os outros programas Da grade da Boas Novas Não tem desculpa Pra não entrar Não assistir Não se inscrever Comentar Enfim A Boas Novas está em todo lugar Um grande abraço Pra vocês que estão assistindo No Brasil inteiro Pela Boas Novas Fora do Brasil Pela nossa Site Pelo nosso aplicativo De internet Os novos A partir de agora Canal 5.1 Digital No Rio de Janeiro A nossa cobertura aumentou Melhorou Então é um grande prazer Estar entrando aí na sua casa E futuramente Se não já entramos no ar São Paulo É o mais novo bebezinho aí Que nós estamos incubando E criando Sejam bem-vindos A rede Boas Novas Gostaria também De mandar um grande abraço A todas as mulheres Que assistem das cadeias Dos presídios No Brasil inteiro Você é especial O espaço feminino Também está aqui Por causa de você Você não é esquecida Você está pagando Por alguma coisa Que você plantou Sim Mas essa não é A sua sentença final Essa não é O fim da sua vida Continue lutando Continue acreditando Porque saindo daí Deus ainda tem planos Pra você Ainda dá tempo De você voltar atrás Ainda dá tempo De você melhorar Ainda dá tempo De dar uma reviravolta Na sua vida Alguém pode ter Te dado um diagnóstico Alguém pode ter Dito pra você Que Enfim Não tem mais esperança Mas existe sim Deus é o mesmo Deus Ontem e hoje Eternamente Ele continua Te amando Ele continua Sendo Deus Volta pra ele Minha querida Você é amada Você é linda Deus tem coisas Pra você Hoje o nosso espaço Feminino Vai falar sobre Filhos Fora do controle Ali pra conversar Aqui comigo Eu tenho Tereza Amorim Que é psicóloga Seja muito bem-vinda Obrigada Tenho também Luísa Brasil Também psicóloga Muito bem-vinda Na música Sheila Bial Seja bem-vinda Obrigada E na cozinha Nosso amigo André Santos Que hoje vai nos ensinar A fazer Hot Filadélfia Seja bem-vindo Muito obrigado Difícil? Não, facílimo Dá pra fazer em casa? Claro, sem dúvida Então me ensina Porque eu gosto muito De Hot Filadélfia Adorei essa receita de hoje Se você também gosta De Hot Filadélfia Se você também Se identifica com esse tema Filhos fora do controle Senta aí no sofá Pega um copinho de água Que o bate-papo Tá só começando E hoje o programa Tem muita coisa boa Meninas A gente tava conversando Um pouco antes De começar o programa E eu compartilhei com elas Que quando me mandaram Esse tema E eu li Filhos fora do controle A primeira coisa Que eu pensei foi Filhos fora do controle Peraí O filho não nasce Fora do controle Então o que aconteceu Pra chegar nesse ponto? Eu sei que isso é uma pergunta Meio vaga Se pode se falar muita coisa Mas a gente precisa Às vezes a gente não enxerga Coisas simples Que estão na nossa cara Então a gente olha Pro nosso filho O filho tá tão Fora de controle Você tá tão Tomada por aquelas emoções E tu não entende Poxa, o que que eu fiz Pro meu filho Ficar fora do controle? A gente acha Caramba Onde é que devolve Esse pacote Que eu não comprei assim? Entendeu? Então o que será Que aconteceu então Pro filho ficar Fora de controle? Talvez a primeira pergunta A gente teria que entender O que que é ficar Fora do controle? Ótimo Porque algumas pessoas Às vezes acham Que criança não é criança E criança Primeiro essa coisa mesmo Não vem com manual Aquela coisa toda E cada criança Já nasce com características Da sua personalidade Elas não tem A disciplina Que a gente gostaria Muitas vezes Que elas tivessem Então faz parte dos pais Acompanharem Colocar limite Dar o que a gente Falou um pouquinho aqui Eu acho que a gente Vai poder desenvolver Mais sobre frustração Essa coisa de limite É fundamental Para qualquer ser humano Porque se os pais Não derem o limite Dessa criança Aparentemente fora do controle Ela vai ter que ter limite Na vida adulta E que é muito sério isso É melhor começar A ensinar agora Senão vai quebrar a cara Mais na frente Luísa? A questão do limite Que os pais Às vezes Não conseguem Impor o não Não conseguem Ditar as regras de casa E assim O filho acaba Consequentemente Mandando em casa Eles Acabam Sendo O dono da casa É verdade Não tem muito Para onde fugir Sheila Você também Por favor Está mais do que Convidada a participar Eu pergunto Você é mãe? Sou mãe Então ótimo Se não é mãe É tia Tem muita tia Hoje em dia Que ajuda a cuidar Vó Madrinhas Enfim Que ajudam a cuidar E às vezes Por ocupações De mães De pais Tem que partilhar Sim Dessa educação Da criança Então você que é Mãe Você que é tia Você que é vó Você que é babá Eu acho muito interessante Você também Prestar atenção Para esse programa Para esse bate-papo Que a gente está Tendo aqui E aprender com a gente Mas antes da gente Continuar Eu queria ouvir Uma música Da Sheila O nome da música É A Morte Vira a Vida Do CD Lugar dos Sonhos É isso mesmo? Isso O espaço é todo seu Olha pra dentro de mim Jesus Há caminhos No meu coração Que parecem ser perfeitos Na verdade estão sujeitos Se tornarem morte no final Entra no meu coração Jesus Me aconhe o primeiro lugar Me envolva nos teus planos Faça-me viver teus sonhos És vida que não morrerá Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha a ser doido Não abro mão De alcançar Um lugar mais alto contigo Por mais que não me reconheçam Como teu servo Teu escolhido Não abro mão Não abro mão De alcançar Um lugar mais alto Onde a morte Vira vida Vir a vida Vira vida Me envolva nos teus planos Faça-me viver teus sonhos És vida que não morrerá Entra no meu coração, Jesus E assume o primeiro lugar Me envolva nos Teus planos Faça-me viver Teus sonhos És vida que não morrerá Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha ser moído Não abro mão de alcançar Um lugar mais alto contigo Por mais que não me reconheçam Como o Teu céu, o Teu exponido Não abro mão de alcançar Não abro mão de alcançar Não abro mão de alcançar E aí então, o que a gente precisa de princípio aí Para todo mundo alcançar em casa Para fazer esse Hot Filadélfia? Vamos lá Nós precisamos apenas de duas xícaras de arroz Japonês É um arroz próprio Para esse prato Três xícaras e meia de água Uma xícara de vinagre de arroz Meia xícara de vinagre de arroz Três colheres de açúcar Uma colher de sopa de sal Uma xícara de, no caso, de cerveja Essa cerveja, ela tanto pode ser com álcool ou sem álcool Nesse caso aqui, vamos utilizar sem álcool hoje Perfeito Ok? Oito colheres de sopa de farinha de trigo E para o recheio, nós precisamos de 400 gramas de salmão 200 gramas de creme cheese E folha de alga nori Perfeito Olha que está aí em casa Foi ingrediente demais Não deu para notar Uns nomes difíceis Fica tranquila Daqui a pouco, lá no nosso site Essa receita vai ser postada Todos os ingredientes Modo de preparo Bem como eu já falei No nosso canal do Youtube Esse programa vai estar lá E lá é mais fácil, né? Você pode assistir, dar pausa e voltar Assistir de novo Cansar da minha voz Cansar da tua voz Mas aprender a fazer o Hot Filadélfia Então não se desespera Não deixe os hormônios interferirem Que vai dar para notar tudo depois Vamos lá O que a gente precisa? Tereza, aqui nós vamos precisar O problema da comida japonesa É só o pré-preparo É o que mais demora A montagem é facílima Aqui nós vamos colocar já o arroz no fogo Colocamos a água Três xícaras e meia Duas xícaras de arroz Esse arroz é um arroz próprio para sushi Encontra assim já hoje em dia Em qualquer supermercado? Sim, supermercado você encontra fácil Em lojas de produtos naturais E lojas japonesas específicas Sim Que você colocou no fogo Você vai colocar no fogo alto Depois quando ele começar a ferver Você deixa no fogo médio O tempo de cozimento dele é mais ou menos parecido Com o arroz normal? É parecido com o arroz normal Em torno de 20 minutos aproximado Aqui vamos colocar o vinagre de arroz Para poder ele perder um pouco da acidez dele O açúcar Esse açúcar que dá aquele sabor um pouquinho adocicado ao arroz Isso, perfeito E dá também aquela liga dele ou não? Ele sozinho já tem essa liga? Não, não É o açúcar que dá a liga Ah, bom saber Olha aí, estou aprendendo Aqui já deixamos aqui no fogo o arroz E o vinagre O vinagre vai perder um pouquinho da acidez dele no fogo Como eu havia dito Aqui vamos colocar o trigo Já para a massa do hot Tudo coisas que dá para ir se fazendo paralelamente, né? Sim, perfeito Enquanto está no forno Nesse caso nós estamos utilizando a cerveja sem álcool Não tem problema, não altera Legal E mesmo que seja com álcool Ela evapora Ah, quando frita evapora, né? Isso, tudo é evaporado depois que frita Legal Não tem problema Essa massa não poderia ser mais fácil, né? É, muito fácil De boa Ó, você mistura a massa Depois você coloca ela na geladeira Tá Para dar uma endurecida É para ela poder pegar um gelo Que depois que você frita Ela fica um pouco mais crocante Ah, fica a dica Gostei, entendi Tenta tirar, né? As bolinhas Isso, perfeito Aqui Essa massa eu estou fazendo assim hoje Mas se você não quiser utilizar a cerveja Tanto de um tipo quanto de outro Você pode estar colocando também O trigo Água E um ovo Essa mesma quantidade Entendi Água com gás, não Pode ser água com gás ou sem gás Legal Água com gás faz a vez de cerveja, né? No caso Mas se... Olha aí, já que eu estou aprendendo Eu vou ver cheio de perguntas Se eu usar água com gás Usa-se também o ovo ou não? Usa-se o ovo Ah É interessante Fazer em casa, né, gente? Dá até mais cor e sabor Tem que saber tudo, ó Tempera, salzinho, pimenta? Não É, não Nesse caso aqui eu não vou colocar nada, não Eu vou deixar ela bem natural Pode ir para a geladeira, então? Pode ir para a geladeira Vamos embora Deixa eu ajudar aqui Isso eu sei fazer Na hora da montagem Vamos utilizar o salmão O creme cheese E a cebolinha E precisamos também de uma esteira de sushi também própria Para poder a gente fazer a montagem Essa é uma pergunta boa Por que esse embrulho todo nessa esteira de sushi? Sim, perfeito Porque tem alguns sushis Que a gente precisa fazer ele invertido Ou seja, o arroz para fora Então a esteira Ela fica mais higiênica Com a fita filme E não deixa agarrar o arroz Perfeito Aprendi mais essa Muito bom Ok? O arroz, então, pronto Vai ficar Isso Vamos aguardar agora E logo, logo Vamos fazer a montagem Faz uma mágica aí Então ainda tem tempo A gente pode continuar Como é que a gente vai ficar, então? Mostra o arroz já pronto O arroz pronto Olha Isso aí é quando ele cozinha Tu joga aquele vinagre dentro? O que que é? Depois dele cozido Nós colocamos o vinagre E mistura Aí ele vai soltar tudo Depois você coloca ele para pegar um gelinho Pode ser na geladeira ou fora Perfeito E ele vai criar essa consistência mais uma vez Legal Assim Tá Tem que ficar assim bem grudentinho mesmo Tem que ficar bem grudentinho Unidos venceremos Aqui pode, gente Fica a dica, Mônica, que tá em casa Ok Qual é o próximo passo? O próximo passo é guardar aqui E a gente já vai fazer o preparo Prepara ou não? Prepara? Mandaram a gente preparar Então vamos preparar Não tem problema não Tô aprendendo aqui, gente Olhando tudinho que eu quero fazer em casa Bom, quando você for fazer o sushi Você precisa ter sempre Uma parte de água reservada Pra você umedecer suas mãos Por quê? Porque o arroz tem uma liga muito grande Gruda não só no arroz, né? Gruda na mão também Isso Então você vai pegar aqui a folha de alga Essa folha de alga também fácil de achar Facílimo de achar Perfeito Coloca ela aqui Enquanto isso eu já vou colocando o óleo no fogo Ah, sim, gente O arroz de filadélfia é frito Não esqueçamos disso É frito, é Deixa eu achar o óleo Tá aqui Achou? Achei Achamos o óleo Bastante óleo, né? Não dá pra ter pena aí não É, bastante óleo Ele só foge um pouco a regra do japonês Por conta da fritura Que é o japonês É o sushi é brasileirado, né? Isso, perfeito Essa técnica foi Foi criada nos Estados Unidos, né? Ah, foi? Então não é? É americanizado Pronto E o sushi, ele é muito antigo Ele vem desde o século IV É mesmo? Antes de Cristo Perfeito Porque eles precisavam Eles desenvolveram essa técnica Por quê? Porque eles precisavam Conservar o peixe cru Ah Então Eles faziam Salgavam o filé do peixe Tiravam a cabeça e as vísceras Salgavam o filé do peixe E envolviam no arroz cozido E aí conservavam? Aí conservavam por meses É mesmo? Arroz cozido aguenta assim? Aguenta E no século VII Foi que começaram Antes do arroz Fermentar Eles consumiam O arroz junto com o peixe Olha Muito interessante Lembrando aí Você que está em casa Se você está interessado Nos serviços Do nosso amigo aí André Os contatos dele Estão aparecendo aí Na nossa tela Estarão no nosso site Nós Eu vou experimentar E eu falo pra vocês Nós estamos Pode chamar Que ele é nosso amigo Aqui do Espaço Feminino E com certeza O seu evento Será um sucesso Então a gente A gente aperta bem O arrozinho Para ele grudar na alga Isso Perfeito Já fizemos aqui Colocamos o arroz Colocamos o salmão Vamos vir agora Com Ai que delícia Creme de queijo Cebolinha Você vai fazer isso daqui Agora Você vai puxar um pouquinho Para cá Certo Deixa aí esse espaço Para poder você manipular Colocou Aperta bem Isso Apertou bem Para poder entrar Olha lá Essa alga Além da liga Do arroz Ela também Se der uma umedecida Eu imagino que dá Uma grudadinha boa Ela gruda Ela enruga toda É mesmo Isso Ela vem com um sachê Para poder tirar A umidade da alga Interessante Pronto Está pronto O nosso hot Rapidinho Rapidinho Gente é o seguinte O nosso óleo ainda não está quente Então eu vou para a sala Daqui a pouco A gente vê como é que faz Para terminar aí E fritar esse hot André Está ótimo Obrigado Obrigado eu Ai Jesus Depois eu volto para experimentar Isso é muito bom Vai ser um prazer Meninas Vocês estavam vendo isso Parece até fácil né Imagina Eu tenho tudo Fazer isso em casa Não sei se vai ser tão simples assim Terminamos o último bloco É Falando sobre O que seria Essa definição Então De fora do controle Fora dos limites Enfim E eu acho interessante A gente Deixar algumas coisas claras Antes de continuar Número um Não é porque saiu de você Que vai ser o mini você Sim Mesmo porque Não foi só você que fez Eu Um ano Um ano e meio Dois anos atrás Levei a minha filha Para conhecer uns familiares meus Que não moram Da minha cidade né E um tio meu Olhou para ela e falou Engraçado Tereza não era assim Ela não era assim Na personalidade Ela não era assim Fisicamente E realmente A minha filha A minha opinião Pelo menos É um mini pai dela E ao mesmo tempo A Ruth no auge Eu olho para a minha sogra E ela está lá Vai pagar Menino Engraçado Então Primeiro Entenda Que Só porque você é de um jeito Não quer dizer Que o seu filho Necessariamente vai ser Algumas características Podem ser parecidas Sim Sim E você Porque é seu filho DNA Genética Enfim Mas não quer dizer Que Vai ser E o número dois É Não esqueça que é uma criança Né Algumas coisas Não adianta É criança Vai ter esse comportamento Você já foi criança um dia E Então Não tem para onde fugir E eu acho que Eu só ia falar dois Mas lembrei um três Vou falar o três também logo É Eu noto isso Por ser criança Não adianta você achar Que você vai ensinar uma vez E a criança vai aprender para sempre E nunca mais vai fazer Eu acho que com criança Todo dia Às vezes mais de uma vez Você tem que ficar repetindo E repetindo E repetindo E isso cansa Cansa para caramba Irrita Irrita para caramba Mas Não desista Porque isso é você Indo na contramão Do fora de controle Né Vocês podem falar um pouco melhor Sobre isso Sobre essa psicologia Da repetição Eu imagino que seja Não sei se é esse o nome Deve ter um nome mais específico É Eu acho que o que você falou É É É É É É Eu acho que Filho dá muito trabalho Gente Né É É Nem todos os pais Às vezes Dão conta de ficarem repetindo Sempre Mas já falei isso Mas vai falar Né 2.252 vezes Né Pelo menos em relação Aquele item Foram os outros Que talvez Foram os tantos outros Então é uma coisa que dá É É Trabalho Mas eu acho que antes de mais nada É preciso olhar para os seus filhos E verem o seguinte Eles serão adultos E eles vão ter que viver nesse mundo E nesse mundo tem regra Nesse mundo tem disciplina É O mundo vai frustrar seus filhos Né E é importante que você mostre para ele Que ele não vai poder Fazer tudo o que ele quer Né Do jeito que ele quer No momento que ele quer Né Perfeito Eu vou ter que te interromper aqui Claro Porque me pediram para chamar um break Mas bebe uma água Chama o filho para ouvir também Que eu acho que vai ser bom para ele E a gente volta Ainda nesse assunto Ainda nessa pergunta Sobre filhos fora do controle Segura aí Que já já tem mais Estamos de volta O Espaço Feminino Hoje falando sobre Filhos fora do controle E olha esse barulhinho Escuta Isso aí É o nosso Hot Filadélfia Sendo frito E não tem problema não André Isso quer dizer que vem coisa boa No final do programa Quem não tem em casa Bate para pular cozinha Na sala Enquanto lá na cozinha Estou saindo o lanchinho E essa hora da tarde O que? Ah, delicioso Sem mais delongas Tereza Volto a falar para você É, a gente estava Pensando nessa ideia Do controle Eu acho que Se mantendo Que a gente começou a falar Eu fico pensando Às vezes A gente está falando Basicamente das crianças Mas se as pessoas Não estão Perdendo o controle Legal, legal Né? Mesmo porque os adultos Também são filhos, né? Sim, sim Eles também tiveram história Eu entendo quando você falou Assim, ah, os pais Têm dificuldade de dizer não As pessoas Têm dificuldade de dizer não Né? Então Isso é complicado Para a maioria de nós Né? Como é que é dar limite? Como é que é colocar fronteiras? Né? E é uma coisa Muito trabalhosa mesmo Né? Agora precisamos entender Por isso que no começo Tereza Eu insisti Para a gente entender O que é fora de controle Sim, por favor Porque uma criança Ela nasce Vamos dizer assim Ela é um ser selvagem Né? Não é domesticado Não é domesticado Então O que é certo O que é errado A gente É engraçado, né? A gente nunca precisa ensinar O errado, né? Para as crianças Elas sabem direitinho Fico impressionada com isso Né? Fazer o certinho Elas não Né? Precisam ser educadas Mas para fazer Perfeito Botar o dedo onde não pode Tirar as coisas Fazer a bagulha Exatamente Elas sabem direitinho Fazer isso E dar disciplina É uma coisa fundamental Né? Então eu acho que Por mais que dê trabalho É importante que a gente possa Diminuir essa falta de controle Dessas crianças, né? Porque Senão vai dar muito trabalho Lá na frente Né? Eu acho que tem uma coisa Que a gente vê hoje Também Questão de caráter Né? Tem coisas assim que A gente às vezes pensa Que a criança não entende Que nessa fase Nada está se definindo Né? Mas muita coisa Se define nessa idade Com certeza Com certeza E eu vejo muitas vezes Relatos de pessoas Que simplesmente Não querem se dar O trabalho É preguiça Com certeza De conduzir De orientar Ah, eu vou ter trabalho De falar pra ela Que ela não pode fazer isso Já chega tão cansada Em casa Vamos ter que bater de frente Né? Toma aqui o iPad Vai lá brincar Né? E aí acaba ficando assim Não corrige, né? Aí eu acho que é mais preguiça Mesmo De poder ensinar O que é certo De dar o certo limite Que a criança precisa E às vezes a criança Até completando Precisa de uma atenção E às vezes Ela não tem a atenção devida Ela vai e faz uma birra É o fora de controle É chamar a atenção Chamar a atenção Não é nem a personalidade Da criança Ela faz aquilo Pra chamar a atenção E aí se torna uma rotina Porque vira um círculo vicioso Todas as vezes Ela vai querer chamar a atenção E vai aumentando O nível de pirraça Né? A gente está até falando sobre Por exemplo Você está no shopping Com uma criança Ela está até falando No shopping A criança se joga no chão Eu quero aquilo ali Aí o pai vai lá E compra e dá Ou a mãe, né? Dá Não, pelo amor de Deus Você vai passar vergonha Pensa mais nos outros Que estão vendo Do que no problema Que você está vendo, né? No restaurante A criança está gritando Não tem aquele brinquedo Os pais vão e dão o iPhone Dão o tablet pra ela ficar jogando Que aí ela vai ficar quieta E não vai atrapalhar Os outros não vai atrapalhar O momento deles Só que não é assim Não Eles teriam que ter uma conversa Teriam que Porque toda hora que a criança fizer Eles vão dar Abafando, né? O problema Com a perna Luísa Você falou pra gente antes Que você atende criança E o interessante de Consultório com criança É que existe a parte com a criança Mas também existe com a parte do pai Então a minha pergunta é dupla Como você consegue tirar a informação da criança E depois que tirou essa informação Como é E eu não sei se é essa palavra Mas é que me vem a questão Como é que é o confronto com os pais Pra eles entenderem a realidade Que tá acontecendo No atendimento com criança A questão mais complicada Não é a criança É a questão dos pais Que muitas coisas que a gente traz Eles não aceitam Não querem E as informações que a gente traz com a criança É de forma lúdica Legal Na parte da brincadeira Na parte de um desenho E elas falam mesmo? Sim, falam Ou às vezes elas interpretam Porque o desenho fala muito Do que tá acontecendo com ela Legal, legal E às vezes a gente vai colher Algumas informações com os pais Os pais às vezes concordam Às vezes quando eles não concordam Muitos tiram da terapia Pra que custo, né? Beneficiar eles e a criança, né? Eu talvez faça um outro papel aqui Porque eu acho que ser pai e mãe Também não é uma coisa tão simples assim Né? Então, eu vi outro dia uma piadinha Numa rede social Que eu achei interessante Da pessoa rindo, assim Eu começo a rir Quando eu vejo as minhas amigas Que não tem filho Dizendo assim Ah, filho meu nunca vai gritar Dentro de um shopping Filho meu nunca vai fazer isso Ela começa a rir Né? Porque A realidade é completamente outra Na hora que você se torna pai e mãe Você vai viver tudo isso Né? E você vai ter que aprender Porque não tem regrinha mesmo Como é que vai ser isso No teu dia a dia Então, ser pai e mãe Dá muito trabalho Eu entendo Eu concordo com você Eu não sou uma terapeuta Específica de criança Mas eu atendo a família É, acompanho Às vezes eu tenho atendimentos Engraçados A pessoa tá com problema Ela já traz logo o filho Por mais que ela saiba Que eu não atendo Vamos fazer uma terapia de família Beleza Então tá bom Né? Mas assim É A gente esquece Eu sou muito solidária Às vezes aos pais Porque a gente esquece também O que esses pais receberam Como educação É verdade Né? Então, às vezes Por mais que nós psicólogos Né? Acolhemos ali É muito difícil Né? É muito difícil E é muito difícil também Você receber que Teu filho tá dando defeito Isso é muito difícil Papai e mãe Muito É como meu filho Tá dando defeito Tá dando defeito na escola Aí vai pra psicólogo Tem que ir pra psicólogo Tem que ir pra pedagogo Neurologista É tanta coisa Que hoje em dia tem Né? Então Eu sou solidária também Que não é fácil mesmo não Com certeza Com certeza Quando a gente estava falando antes Eu concordo que Eu entendo A questão dos pais também Só que A sociedade É muito complicado Lidar Com a sociedade Com as gerações De agora Porque Nós introjetamos Os valores Dos nossos pais As nossas crenças Só que No mundo A gente aprende Outros valores Outras crenças A gente aprende No colégio A gente aprende No trabalho A gente Vai Se construindo De acordo com O que a gente vai aprendendo E isso às vezes Se expondo, né? Sim E isso às vezes É bom Ou isso é ruim? Verdade Esse assunto Ele é um assunto Muito vasto, né? Sim Com certeza A gente pode ir embora A gente não consegue Definir um ponto Mas Eu acredito Que é muito sério É muito importante Levar esse assunto a sério Porque a gente está Criando adultos mesmo É uma fase só Ele vai chegar lá E vai crescer Teve uma criança Que é de uma amiga minha Que a filha dela Tem quatro aninhos E ela foi brincar Com uma outra criança Essa outra criança Disse para ela Se você tiver mais dinheiro Que eu Você pode ser minha amiga Uau Então você pensa assim Qual é o limite Que É Onde que Eu acho interessante Sheila Que eu estou aqui Ouvindo tudo Que a gente está falando E mais de uma vez Eu não quero generalizar Eu não estou dizendo Que todas as pessoas São assim Pelo amor de Deus Não me entendo errado Mas mais de uma vez A gente escutou isso Olha Se você tem mais dinheiro Do que eu Você pode ser minha amiga Meu filho se jogou no chão Vou comprar o presente Meu filho está fazendo escândalo No restaurante Vou dar o tablet Então eu acho que Uma coisa que Pelo amor de Deus Vamos botar na nossa cabeça Por favor E eu não estou falando Só para você Que está em casa Eu sou ser humano De carne e osso Igual você Então Cada espaço feminino Que eu estou aqui Eu sou um telespectador Igual você O que eu aprendo Dos profissionais Eu levo para minha casa Também Assim como toda noite Eu oro e peço Para ser melhor Melhor mãe Melhor filha Melhor esposa Melhor Enfim Melhor em tudo Que eu sou hoje Mas eu acho Que uma coisa Que a gente tem que aprender Em primeiro lugar Sobre esse assunto E tentar aplicar Na nossa vida É o que é mais importante Então nessa situação É mais importante Calar o meu filho Porque eu estou com medo Com que a pessoa do lado Vai pensar Com que quem está assistindo Vai pensar Ou me calar Porque eu quero ser amiga De uma pessoa Porque eu quero Me encaixar num grupo Ou o mais importante É o meu filho Ou o mais importante É o meu problema A minha família Com quem eu vou dormir Vou passar o meu tempo inteiro Então qual é a sua prioridade O que vão pensar De você Ou a sua família Claro Que a gente vive Num meio social E se encaixar E tudo E tentar não incomodar Os outros É importante Sim Pelo bem estar social Mas a gente tem que se preocupar Muito mais Com o que se passa Na nossa casa E na nossa família Do que com o que os outros Estão pensando E ao invés de calar O nosso filho Procurar descobrir Então o que está causando isso Não é causa disso E resolver Não abafar Tapar o sol com a peneira Como diz o outro Então eu acho que Esse negócio de Priorizar valores E o que é mais importante Eu acho que é Uma primeira coisa A se tornar E ser considerado Num caso desse De filhos fora de controle Porque eu acho que disciplina É fundamental Entende? Então eu sou solidária Em todos os aspectos da vida Aos pais Mas é assim Tem que dar limite E mesmo que naquela hora Mas por que? Porque tem que ser Acabou Ponto Acabou Tem coisas que só assim mesmo Talvez você não vai entender hoje Mas lá na frente Você vai entender Aquela velha máxima Que a gente não entende Até ser mãe Quando você for mãe Você vai entender E eu ficava com uma raiva Mas hoje Não tem pra onde O que acontece? Com a maioria Com todo mundo O nosso limite Pra frustração É praticamente zero Isso não importa Que geração que foi Todos nós Nós somos assim A gente não tem Tolerância à frustração Mas a frustração É fundamental Para um crescimento Na vida adulta Então a criança Precisa passar por isso Tem que receber Uns não Tem que receber Você vai levar da vida E vai fazer o que? É uma coisa certa A gente também Sentar, vai chorar Bater pezinho Também De repente sim E se não teve limite Quando criança Você vai ter mais Você vai ter mais dificuldade Você vai ter mais dificuldade Porque a frustração Mesmo na vida adulta Mesmo que você tenha Recebido limite É difícil pra todos nós Receber um não Opa, não dá por aqui Não dá por ali Ser frustrado Em alguma expectativa Em alguma expectativa que você teve Em relação ao teu trabalho Enfim Mas se você não teve isso A tua dificuldade vai ser muito Você vai sofrer muito mais Então quando você olhar pro seu filho Você tem que olhar assim Eu tô fazendo isso Pro teu bem amanhã Nem precisa falar pra ele Que ele não vai entender mesmo Mas você tem que estar aí com isso internamente E eu acho que a partir da hora que a gente faz isso A gente sente uma paz maior Uma segurança maior em tudo que a gente tá fazendo E na hora pode parecer que a criança chora, esperneia Mas isso acaba te dando uma segurança Uma moral maior pra continuar aí na frente Porque você pode estar criando assim Aparentemente uma inimizade com seu filho Mas da próxima vez que ele for fazer a mesma coisa Ele vai lembrar Na verdade eu acredito que a criança ela quer isso Alguém que comande Com certeza Porque eles não sabem viver Precisa Mas no fundo Quando ela faz esse tipo de atitude Elas querem esse limite Eles não sabem trilhar o caminho ainda Não sabem andar Não sabem o que é ser O que é errado Como é que pode? A criança é pequenininha Não sabe andar Mas já tá puxando o cabelo da mãe Já tá batendo Ou seja, se a gente for falando aos poucos Falando não pode Ela já tá começando a compreender aquilo Tá sendo ensinado E no fundo ele precisa disso mesmo Que a gente faça isso Existe aquela fase de testar limites A criança tá sempre tentando descobrir Até onde pode ir Até onde não pode E é aí que a gente entra Eu não posso ver o meu filho Metendo um dedo numa tomada E fazer rir Fazer graça Dizendo Olha como ele é inteligente Ele mete o dedo na tomada Ele é duro Se ele meter o dedo na tomada Ele vai levar um choque Pelo amor de Deus Você é mãe, entendeu? E claro Na medida do possível Fazer o filho entender Que limite é porque ama Não é por nada E conversa Eu acho que conversa é a máxima Eu tava comentando aqui Que as vezes com a minha filha Eu tenho que sentar ela e dizer Minha filha Quem manda aqui? Aí ela se encolhe A mamãe e papai Eu falei Pois é E quem eu sou? Mamãe Eu falei Então pronto Me obedeça Por favor Às vezes eu digo Ruti Dá pra me obedecer Minha filha Aí ela recua Não sempre Porque é criança Porque tá testando o limite Porque enfim Então é nessa hora Que a gente tem que entender É criança Criança é assim Tem hora que eu chego Pra minha casa Você falou Mãe pelo amor de Deus A Ruti Isso, isso, isso Aquilo Minha filha Não esquece Que ela é criança É verdade Criança faz isso Criança é assim Entendeu? Então é É um negócio assim Jogo de cintura Vai pra um lado Vai pro outro Vai pro lado Vai pro outro Mas se você Souber fazer Ela sempre vai entender O respeito fica Fica porque Se você ensina Não adianta De um jeito ou de outro Alguma coisa Alguma sementinha Germina Não é verdade? Com certeza Com que idade Assim mais ou menos A gente pode começar Da limite? A gente sabe que o neném Recém-nascido Tu vai brigar Ele não vai Entender nada Mas então a partir De que idade Eu sei que isso Não é uma regra Mas a gente pode começar A ensinar alguma coisinha Explicar que não Fazer algum sinal Enfim Pra criança começar A entender Esse conceito de limite Eu acho que desde sempre Legal Nasceu Criança é um bicho Muito esperto Ele quando Tem um aprendido Onde eu cheguei Deixa eu ver Como é que eu vou Manipular isso aqui Tenho aprendido Muito isso Inclusive Então a gente percebe isso É impressionante A natureza humana A gente percebe isso Em bebês Na hora que eles já estão Ali sacando Opa, peraí Se eu chorar dessa maneira Se eu fizer dessa forma Então eu acredito Eu acredito que é desde o bebê mesmo Legal Olha aí Já aprendi mais essa De criança De dois Acho que Você tem que ter cuidado Quando eles querem botar alguma coisa na boca Então você não pode Você tem que falar Não, não pode Certo, perfeito Mas explicar Porque tem muito pai Que fala assim Você não pode fazer isso Mas não diz por que Que ele não pode fazer A criança permanece fazendo Se eu disser pra ela Se você engolir essa moeda Você pode sufocar E aí você vai Vamos falar na linguagem da criança Você vai morar com o pai do céu Você vai virar estrelinha Então assim Explicar por que não pode Eu pensei num versículo Não religioso Trazendo religiosidade Mas porque a palavra de Deus Eu acredito que ela é mesmo Um abuso lá pra gente Em provérbios diz que Ensina o menino O menino é criança No caminho que se deve andar Porque quando ele for velho Ele não vai se desviar do caminho Mas não está falando só Do caminho de Deus Do caminho da palavra de Deus Não, está falando do caminho da vida mesmo Porque se eu for uma criança sem limite Eu vou para uma adolescência sem limite A gente vê isso na sociedade E os adultos sem limites também E tantas tragédias Tantas coisas que acontecem Por causa de uma palavrinha Não, que não foi dada Então ensina Porque a criança Ela precisa de que alguém conduza ela Eu costumo dizer Que uma criança de 5 anos A gente não pode dar um carro Para ela dirigir Por quê? Porque está incompatível Ela pode até estar perto Porque tem criança que é muito esperta E aprende as coisas muito rápido Mas aí Ela não tem experiência É, tem aquele negócio de experiência E tem o de maturação E a idade Maturidade para aquilo Maturidade e experiência São coisas diferentes Porque na verdade A criança precisa da manipulação Sim Essa é a maneira que ela tem De conseguir obter as coisas no mundo De expressar Então cabe ao adulto E por isso que a gente não pode reclamar mesmo De dar esses limites Me mandou fazer, né meu filho? Mas aí você também tem um legado Quer dizer, como é que passou isso para você? É sempre muito delicado mesmo É, e falar nisso, Tereza Eu vou um pouquinho além Eu quero perguntar Porque às vezes Eu falei no início do bloco Uma criança não é só criada pelos pais A gente está batendo muito em cima de pais Pais, pais, pais E quando uma criança é criada por pai, avô, tio Papagaio, periquito, babá Um monte de gente criando a criança Um monte de criação diferente Um monte de regra diferente Um monte de limite diferente Como é que faz uma criança dessa? Complicado Eu ia falar uma coisa Boa pergunta, Tereza Eu ia falar uma coisa Que é assim Às vezes não é só o que você fala para a criança Mas é como você fala Né? Eu às vezes gosto de brincar Num exemplo Que é que nem cachorro Vem o cachorrinho Dependendo da maneira que eu falo Vamos falar um cachorrinho, tá? Que ele vai entender Vem cá Você não presta mesmo, né? Com vontade de bater Gente, ele vai vir todo feliz Porque ele está achando Para o teu tom de voz Você está cheio de amor Né? Então eu reparo às vezes também Ô filhinho Não mexe aí, filhinho É diferente de você falar Olha só Eu já falei com você Para você não mexer aí É um outro tom de voz É um outro tipo de comando Então ficar nessa coisinha Tati-bitati com a criança Não é bem assim não Porque ela entende Quando você muda o tom de voz Às vezes como Eu dei o exemplo Desculpa aqui do cachorro Não, claro, claro É a sonoridade Então ela vai entender o tom de voz Opa, é para parar agora É Agora o negócio ficou sério Eu acho assim Isso é muito, muito importante Eu procuro fazer isso Mas essa questão de muita gente cuidando É se entrar num consenso Eu costumo dizer Quando eu estou aqui A minha sogra fica com a minha filha em casa E a Ruth é inteligente Ela não é bobinha Ela tem quatro anos Mas ela é muito dona inteligente E eu digo para ela o seguinte Minha filha Quando a mamãe está em casa E o papai está em casa Mamãe e papai que mandam Agora se você está com a sua avó É a vovó que manda E eu falo Você tem que tratar a sua avó bem Você tem que obedecer a sua avó E outra Quando eu voltar Eu vou perguntar Se você fez isso tudo Se você obedeceu Porque senão Vai ter a mesma disciplina Entendeu? Que tem quando é a gente em casa Para a criança não entender Que ela está solta no mundo Quando os pais estão fora A gente tem que ir para o break E já já a gente volta Com o nosso último bloco Espaço feminino Tentando dar um fechamento A esse assunto Que para mim ainda está muito aberto Segura aí Que já já a gente volta Voltamos com o nosso último bloco De espaço feminino E eu voltei aqui para a cozinha Para mostrar para você Como ficou O nosso hot Philadelphia finalizado André Quando a gente Esperou um pouquinho lá A massa ficar geladinha Depois tu tirou Sim Não tem mistério Depois envolve na massa E coloca para fritar Frita no óleo quente Só isso Aí cortou Cortou Tá livre Bom apetite Já que você insiste Eu vou ter que fazer isso Então gente Eu vou experimentar Lembrando mais uma vez Que a receita Modo de preparo Os contatos do nosso amigo Estão todos no nosso site Para você Se quiser chamar ele Para um evento Para qualquer coisa Muito bom Tchau gente Foi um prazer Os próximos minutos de hoje Segura Que eu volto Gente muito bom Muito bom Faz essa receita em casa Que está muito gostoso Obrigada André Eu que agradeço Pela participação No espaço feminino Meninas Vocês tem que experimentar Muito bom Muito bom Infelizmente Nosso programa Chegou ao fim A gente tem que marcar Parte 2 O assunto ainda vai embora Mas eu queria deixar Um espaço para vocês Darem considerações finais Dicas Eu achei interessante Que a Luísa falou Sobre desenhos Que dá para se ler Muita coisa Então alguma coisa simples Que um pai ou uma mãe Possam ficar de olho Num desenho Alguma coisa do seu filho Para procurar ajuda Enfim Entre outras coisas Eu acho que é fundamental Se pedir ajuda Se pedir help E eu acho que é importante Que os pais tenham Tenha certeza Não é que seu filho Está dando defeito O ser humano É essa complexidade mesmo Entendeu? Porque tem muitos pais Que também se esforçam E de repente Falta todo o controle Exatamente Exatamente E lembrar que tem características Dessa pessoinha aí Que está se formando O importante é isso Pensar nesse adulto Então nem limite hoje Bota no controle Você está formando adulto de amanhã Exatamente Luísa É importante o diálogo Conversar Ter um tempo para o seu filho Porque A questão é que O tempo é muito rápido Passa muito rápido E se você perder Passa muito rápido Sim Luísa, o que eu posso procurar No meu filho Que é um sinal de alerta Para eu procurar ajuda Rebeldias Desenho Depende Depende do comportamento Depende do que ele Vai estar mostrando Se ele Depende do que ele está mostrando Na escola Eu acho que o interessante Então a gente frisar É observe o seu filho Conheça seu filho Um pai e uma mãe Que realmente conhece o filho Sabe quando alguma coisa Está fora do eixo Sabe detectar E você é mãe Você é pai Use aquele instinto Você que gerou essa criança Você que sabe aí Quando as coisas não estão certas E procure ajuda Procure ajuda Porque, cara Eu não sei pra vocês Mas a minha filha É tudo na minha vida E se quer me atingir Vai na minha família Então cuide Porque é o seu bem maior E realmente Passa muito rápido O nosso espaço feminino Termina aqui Eu gostaria de agradecer A Tereza, a Luísa A Sheila O André E terminamos com música Sou do meu amado Lugar dos sonhos Até o próximo espaço feminino Lugar dos sonhos Melhor do que a vida O Teu perdão Me alcançou A Tua graça Me resgatou Do homem vem Todos os maus caminhos Do Senhor Vem a salvação Faz-me sentir Tua presença aqui Tudo que eu mais preciso É Te conhecer Meu Rei E poder Te abraçar Não me calarei Irei Te adorar Sou do meu amado E o Teu amado é meu As muitas águas Não poderiam apagar O grande amor Me sinto em Ti Resgatou Do homem vem Todos os maus caminhos Do Senhor Vem a salvação Obrigado por Deus Dê-me E o Teu amado é meu Dê-me Obrigado.